Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre o justo, ele viverá pela fé. E uma das facetas da fé é a paciência. Homem de fé, mulher de fé, são pessoas que não são impacientes, mas aprendem a esperar. E o que ensina a gente a ser paciente? São justamente momentos onde nós não queremos ser pacientes. Queremos nos impacientar, queremos fazer do nosso jeito, queremos dar um pulo para frente, queremos já resolver tudo, queremos já dar o nosso jeito. Mas temos que entender que Deus está permitindo essa circunstância para trabalhar, forjar uma fé forte, via paciência. Porque paciência é um ingrediente fundamental da fé. Um homem de fé é um homem que tem paciência. Uma mulher de fé também. Então temos que entender esse pensamento. O justo que tem fé, que o justo vive pela fé. Ele nunca vai colocar Deus contra a parede. E olha que muitas pessoas gostam de colocar Deus, em pensar Deus e cobrar de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava aconselhando uma jovem, uma senhora. E eu lembro aquele dia, conversando com ela, ela estava muito impaciente com Deus. E ela estava falando, por que Deus não faz isso? E Deus não faz aquilo? E Deus tem que me ouvir? E Deus tem que me responder? Eu comecei a pensar, essa jovem está colocando Deus contra a parede. O homem de fé, a mulher de fé, não coloca Deus contra a parede. O homem e a mulher de fé não exige resposta de Deus. Deus tem que me responder. Não tem, não. Deus não deve nenhum favor a nós. Nós temos que perseverar e entender que Deus é justo, Deus responde e Deus é bom. Mas Deus tem o momento, o tempo certo, a maneira certa, a hora certa de agir, de responder, de trabalhar a nossa causa. Então nós não podemos colocar Deus contra a parede. Que homem de fé é esse? Mulher de fé é essa? Que coloca Deus, imprensa Deus, exige de Deus, cobra de Deus, olha para o relógio e fala, Deus, olha só aqui, o meu relógio está nesse jeito e cadê o teu relógio? Tem que estar em sincronia com o meu. Não tem que não. Nós temos que aprender a não nos impacientar. Não é fácil. Não pense que eu já não chorei muito. Já chorei e já quis me impacientar. E Deus já me mostrou muitas vezes que eu era muito impaciente. E era nessa área que Deus estava me trabalhando. Eu lembro claramente o momento que eu estava lá, sabe? Querendo dizer para Deus, não quero assim. E Deus somente quieto, trabalhando o meu caráter, a minha vida. Mas, em última instância, trabalhando a minha fé, forjando ela. E paciência é o caminho. E paciência é o caminho. Porque o homem de fé é um homem que tem paciência. Uma mulher de fé. Amém? E Deus tem falado muito isso. Então ele vive, o homem de fé vive confiando nas promessas que Deus fez. E as promessas que Deus fez estão todas aqui. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou a Israel, a casa de Israel. Todas se cumpriram. Essa passagem que eu te falei agora, esse versículo, está em Josué, no capítulo 21, é o versículo 45. Nenhuma boa palavra o Senhor deixou de cumprir. Tudo se cumpriu. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, em todas as suas palavras. Então Deus tem que crer nessa palavra. Mas crer com paciência. Não é? Eu amo o hino 107 da Arpa Cristã. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Jesus falou, ele vai cumprir. Mas na hora dele, no tempo dele, na hora certa. Não é na hora que eu estou querendo, colocando ele contra a parede, exigindo a resposta. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25. Palavra tremenda para você hoje que está vivendo pela fé. Para você que ligou agora na Boas Novas e está falando. O que a pastora Raquel está falando? Estou falando hoje, baseado em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Mas olha o que diz também Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Quando está falando esperança aqui, está falando fé. A fé que se vê não é fé. Pois o que alguém vê, como ele pode esperar se ele está vendo? Olha o que diz o versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha que coisa tremenda. Se eu estou esperando e eu não estou vendo, ah, então é com paciência que eu vou aguardar a resposta, o meu milagre. Amém? A segunda faceta da fé, além de ser paciência, chama-se perseverança. Olha que tremendo. O justo viverá pela perseverança. O justo viverá pela paciência em Deus. Esperando em Deus pela fé. Mas o ingrediente da fé é a paciência. Um outro ingrediente da fé chama-se esperança e perseverança. Perseverar, não é? É aquele que continua esperando. Quem perseverou? Abraão. Abraão, além de ser paciente, ele perseverou. Você nunca vai poder perseverar sem paciência. O que faz você perseverar é justamente a paciência. Então, o ingrediente que anda junto, são duas coisas. Perseverar em oração. E hoje a palavra para você, mãe, que está orando por um filho, que você ainda não viu aquele filho pisar na igreja. E você fala, mas quando é que esse filho virá? Ele virá. Mas você vai perseverar em oração. Continue, não esmureça. E fala, mas ah, não aconteceu. O milagre que eu tanto orei, vou parar. Você vai continuar orando pela salvação do teu marido, pela salvação dos filhos, pela restauração do teu lar, pela restauração das tuas finanças, pela restauração espiritual, quem sabe até uma restauração interior, sabe, de um trauma, de uma dor, que Deus cura. Mas Deus, Ele está contando com o quê? Com a tua perseverança. Então você não vai parar. Persevere, orando, crendo, louvando. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Eu amo essa passagem. Porque ela me diz que eu tenho que perseverar no amor também. Perseverar fazendo o bem. Porque tem pessoas que me assistem hoje, que estão cansadas de fazer o bem. Eu estou cansada de amar essa pessoa impossível, encrenqueira, difícil, complicada. Porque fácil é amar alguém que te corresponde, alguém fácil de convívio. Mas amar uma pessoa que é difícil de temperamento, é difícil de convívio. E você faz o bem, e você não é correspondido com o bem que você faz. E você persevera, e você procura ser amável, procura amar, perdoar. Esse versículo é para você hoje. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. Persevere em fazer o bem. Não se canse. Continue. Porque a seu tempo, no tempo certo, você vai ceifar, você vai colher todo o bem que você distribuiu, que você fez. Porque a seu tempo, vamos ceifar, se não desfalecermos. Porque se desfalecermos, nós não vamos colher os benefícios do bem que nós plantamos. Então não canse de perdoar, de ser amável, de ser bondosa, de ser feliz, de ser para cima. Sabe? Não canse de fazer o bem. Porque no tempo certo, você vai colher. É o que Deus diz também em Hebreus. Está parecido. Hebreus 11, não é? Que diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A parte finalzinha desse versículo de Hebreus 11, 6, fala. Porque Deus galardoa, recompensa aquele que tem fé. Então se você é essa pessoa que não está cansando de fazer o bem, você está em fé, fazendo o bem. E Deus vai te recompensar. Ele é galardoador, recompensador. Tem recompensa se você não esmurecer. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, fala. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria você passar por essa aprovação, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então olha só, a perseverança ela age. E a perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos e íntegros. Em nada deficientes. Para que você seja uma pessoa perfeita e íntegra. Em nada deficiente, faltando em nada. Eu tenho que deixar o quê? Que esse problema trabalhe, que eu vive por ele. E não corte caminho. Aí não aguenta essa dor, esse problema, vou cortar. Vou parar já com isso. Vou dar um jeito, fugir. Eu vou cortar caminho. Não corte caminho. Se Deus está permitindo uma dor, uma dificuldade, uma afronta. Vai vivendo aquilo. Vai vivendo a sua vida debaixo daquilo. Se Deus abriu aquela porta de desonra, de dor, e você não quer, mas é Deus permitindo, deixa esse problema ter ação completa. Para que você seja perfeito e íntegro e nada deficiente. Tem muitos crentes que são deficientes. Não são íntegros e nem perfeitos. São imperfeitos, não são íntegros e são deficientes. Porque não suportam a prova e não querem passar por ela. Querem dar um caminho em volta. Não, dor não. Desonra não. Esperar a benção não. Já quero dar o meu jeito. Cortar caminho para chegar. Você pode até tentar cortar caminho. Mas vai ser um crente imperfeito, sem integridade e deficiente na sua fé. Permita. Deus está permitindo essa dor. Permitindo esse problema. Porque Deus está trabalhando algo que para Ele tem mais valor do que qualquer outra coisa que você possui. Chamada fé. Sua fé é que mais tem valor para Deus. E Ele não vai poupar você e nem eu de sermos trabalhados para que a nossa fé venha a brilhar. Venha a ser trabalhada. Venha a ser algo que vai reluzir. Isso fala muito em 1 Pedro, uma epístola também, onde o autor fala, As tribulações, não estranheis o fogo ardente que está surgindo no meio de vocês. Tudo isso é para provar e fazer a tua fé mais forte. Fé atuante, ela é uma fé que é demonstrada através da perseverança e da paciência. Sabe, muitas pessoas falam, ah, tem que ter uma fé muito grande. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala, se você tem uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, tamanho de uma sementezinha, e ela é muito pequenininha, já funciona, já vai ter teu milagre. Então fé não é medida por tamanho, fé é medida por persistência, perseverança, paciência, continuidade. Isso que mede e faz eu entender que a minha fé é atuante. Amém? E nós temos como exemplo o Abraão. 25 anos ele esperou e Deus cumpriu o que lhe prometeu. A Bíblia fala que Deus não é o homem que minta, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Ele é fiel. Agora, se você está passando por algo, entenda, Deus está permitindo, porque Deus está trabalhando o teu caráter, a tua vida. Amém? Não te impacientes. É o que diz o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, deixa o furor, não te impacientes, porque se você se impacientar, isso acabará mal. Deus está falando que acaba mal, que esse impaciente entra pelo cano, né? Deixa eu falar essa palavra, se dá mal, a impaciência não leva você para a tua vitória. O que que leva você a ser uma pessoa vencedora? É você esperar com paciência, perseverar, porque Deus, ele é fiel. Lembre-se disso. Quem te fez essa promessa não foi o homem, foi Deus. Se Deus fez, descanse, porque Deus vai cumprir. Amém? Eu estou me alimentando hoje desta palavra. E ela está fortalecendo a minha fé. Eu espero que isso esteja acontecendo também com você. Tá bom? Palavra do Senhor. Para maiores informações que você queira ter, confira Romanos capítulo 1, versículo 17, Abacuque capítulo 2, versículo 4, Romanos 5, versículo 2, 3, 4 e 5, Hebreus capítulo 1 e capítulo 11. Tá bom? Palavra do Senhor hoje, do teu coração. A gente vai para o intervalo e voltamos orando com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.